Domingo, rever pandemias passadas e como a humanidade reagiu a elas, nos ajuda a avançar diante das incertezas que surgiram com a Covid-19. Mas nem sempre ter o conhecimento a respeito é suficiente para combater uma pandemia. É preciso ação política coordenada, alinhada com a ciência. Convidamos o microbiologista Atila Iamarino para nos ajudar a entender melhor a ciência por trás da Covid-19. É uma doença que é muito mais massacrante do nosso sistema de saúde do que outras que nós vimos até agora. Se em epidemias passadas o nosso problema era a falta de conhecimento, com a Covid o nosso problema se tornou o excesso de conhecimento.